Música O que que tu fez? Fama com o bofenteiço Tu representou Sentando pra bandido Tem mel na xereca Tu deu uma sentada Agora virou conta a ti Prefiro E aí, calando meu futuro Lá, tu sou mais um marabutão Meu caralho, ela perde Não foge Do jeito que eu gosto Ela é toda lindinha Foi convocado e brotou aqui na linha Piranha safada Brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada Brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Patinhas é o caralho mesmo Conquisto de tudo comigo A vida tá demais Ai, noi perde alas faz Ai, nota só em euro Mas as putas são em O verão está chegando, pra praia desse jeito As novinha tão dançando, descendo de fila Olha que menina gostosa Mais um hit que é chiclete, a novidade do ano Que Ximini tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Arriba, abarrou, arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em cima Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Arriba, tu vai em cima Ximini, Zé, só com o beat Os batinhas é o caralho mesmo Ó que pode gostar comigo, ah, pode gostar demais Ai, nós pede, elas faz, ai, nota só em euro Mas as putas sorrirem, ai, tchê, 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 tchê Esse é o KS, chefe, esse é o KS, chefe Impurei demais, impurei demais Todas que falam que te conhecem Essa é o KS, chefe, essa é o KS, chefe O kS Aquela amiga verde Impurei demais Impurei demais Mãe é igual bebê É o bebê que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Se ficar de quatro É quatro horas de pau dentro Tá pula a dente e não tira de dentro Não tá pula a dente e não tira de dentro Tá pula a dente e não tira de dentro Tá pula a dente e não tira de dentro O menor rapida O Manu DJ CN É o brabo da putaria Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou sumir É, é, tem muita grana me esperando Eu não posso te pegar pala Eu tenho que te machuca Com o sofá da sala Te deixamos louca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim Fica sem rosa Quando tem zampada LK da Escócia Já tô sem roupa na cama, bem louca Eu falo, seu filho da puta vai, não para não Vai pose Vem peser colocando em mim Vem peser colocando em mim Uga Ela falou com vontade não, mas agora ela falou com a vontade do caralho Trapa que sabe Trapa que o pose tá da vida Trapa que sabe Oi, trapa que o sabe Já tô sem roupa Esse é o KSX Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se a gente não me en... Ah, não é só por você A luz do ar Que as estrelas topam aqui Vem, ah, ah, ah Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, ah, ah, ah Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sembra daquelas amiga veste Empurrei demais Empurrei demais Todas que falam que te conhecem É sentar bubás Esquenta bubás Um gafo Sembra daquelas amiga veste Empurrei demais Empurrei demais Eu já tô avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Esse é o Didedo Na rua da água, de joque, de rádio Sem me avisar do nada Chegou outro papo, acho que eu caio na lábia Pediu pra ser mais da rara do cara O gabar 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 Chegou outro papo O gabar O gabar O gabar Ninguém pode me prender Eu vou pra putarinha Vai esquecer você Tchau Voltei ser lixo e perigoso de novo Já tenho gira que eu ando perdido Que é minha Esse é o Didedo O gabar O gabar Na rua da água, de joque, de rádio Sem me avisar do nada Chegou outro papo O papo O papo na lábia Pediu pra ser mais da rara do cara O gabar 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 O gabar